O último sábado, dia de finados, foi de lembranças e orações. Uma missa celebrada por Dom Washington Cruz, no cemitério Parque, em Goiânia, reuniu centenas de fiéis católicos. Centenas de fiéis católicos foram bem cedo ao cemitério Parque, o maior da capital goiana, com quase 50 anos e onde estão sepultadas mais de 200 mil pessoas. Na capela, Dom Washington Cruz celebrou uma missa em intenção a todos os falecidos. Existe a morte e existe a vida. A morte é um lapso. A vida é a inteira peregrinação do homem neste mundo, o ser humano neste mundo. A celebração aos falecidos é realizada pela Igreja Católica desde o início do cristianismo. As visitas aos túmulos aconteceram durante todo o dia. De maneira particular, cada pessoa prestou uma homenagem a aqueles que estiveram presentes e que já partiram desta vida. A gente vem aqui no cemitério, sempre no dia de finados, através de orações, de reza, participando, e pedindo a Deus que esteja sempre protegendo eles a gente também. A oração é um meio de conforto que a gente encontra para aguentar essa falta. Então a gente reza muito para manter o conforto.